Maionese caseira é tudo de bom, mas o problema é que vai muito, muito óleo Ovo cozido, deliciosa, de azeite Suco de meio limão Sal e pimenta do reino Essa aqui é aquela tradicionalzona Dessa base eu vou fazer uma que eu amo Manjericão e salsinha e coentro, que eu adoro E aí você vai dosando Se quiser mais verdinha é só colocar mais folhas Bem vermelhinha, porque aqui a gente vai colocar pimentão vermelho Molho de tomate, pimentinha calabresa Páprica Acompanha muito bem peixes grelhados ou cozidos Conservinha, picles em conserve Então eu peguei o pepino, pimenta biquinho, salsinha Alcaparra Então esse é o molho tártaro, aquele maravilhoso pra comer com isquinha de peixes